João Gimenez, Edson Brits, mais um capítulo dessa história, hein? O que aconteceu? Por que dessa transferência para a penitenciária, hein, João? Qual o perfil será que ele tem, né? Porque é a segunda vez que ele é transferido. Esta última agora, que aconteceu na sexta-feira, ele acabou sendo transferido para a Penitenciária Central do Estado, a PCE, que fica aqui em Piracuara, município vizinho, né? Esta é a segunda transferência de Edson Brits em menos de dois meses, viu, Passaia? Ele foi preso em novembro do ano passado, ficou na casa de custódia de São José dos Pinhais. De lá, foi transferido para a casa de custódia aqui em Curitiba. E devido a um risco de fuga, identificado pelos agentes penitenciários, a mudança de agora, ele veio para cá. E a mudança de agora, segundo o departamento, o DPEM, é uma transferência comum. De acordo com o órgão, a PCE é uma unidade prisional mais adequada, considerando o perfil do Brits, o Edson Brits. O advogado da família Brits afirmou que não pediu a transferência. Então, nós gostaríamos até, e pedimos, né, o DPEM, para falar que tipo de perfil é esse, né? Quais são os presos, os critérios para transferir os presos para a Penitenciária Central do Estado. Agora, lembrando que a Alana e a Cristiana Brits, na segunda-feira passada, elas também sofreram mudanças ali de ala, viu? Desde o dia 1º de abril, a Cristiana e a Alana voltaram para a Penitenciária Galeria D, né? E elas foram hostilizadas pelas demais presas que lá estavam. Elas ficavam gritando para elas serem trocadas, fora daqui, e uma série de protestos mais. E aí, a direção da casa decidiu mudar elas, ambas, para a Galeria A, né? Diferente da Galeria D. A A é menor e as presas é de convívio mais comum, vamos dizer assim, no dia a dia, viu? São presas que estão lá por crimes de menor potencial ofensivo. Ô, João, significa que o espaço está ficando cada vez menor para a família Brits dentro das penitenciárias. O Edson Brits agora está indo para um lugar mais adequado, segundo a juíza. Uma penitenciária de segurança máxima, ela foi construída por um bandido altamente perigoso. E, gente, eu não tenho medo de processo do Edson Brits, não. Alguém duvida aí do perfil desse cara? Ah, matou por amor, matou por ciúmes. Matou por ciúmes coisa nenhuma. O Edson Brits já vinha praticando outros crimes. Por exemplo, acusar a mulher, ameaçar a mãe, o pai e a esposa de morte em situações diferentes, isso é crime. Se envolver com cargos roubados, isso é crime também. Andar com um chip de um cara que foi assassinado há dois anos, isso também é crime. Então, uma penitenciária de segurança máxima é um lugar muito bem adequado para esse homem.